Música Fala galera, Jarson Games volta aqui Tô aqui no combate com o meu amigo Blackman Tô numa disputa aqui online com carinha E eu quero acertar ele Vamos ver o que vai dar Errei Lembrando que esse aqui é o Jato Hydra Que saiu na sua Ah, acertei Se deu mal Consegui pegar ele Lembrando que esse aqui é o Jato Hydra Que saiu na DLC Das Reichs Vamos planar ele um pouco pra vocês verem Super maneiro, né? Opa, pra encostar na água não Quase encostei Ele não tem muita velocidade Mas porém faz isso aí Para no ar Onde você quiser Tem um carinha ali na frente Vou tentar pegar ele Acho que é o mesmo que eu derrubei naquela hora A curada do Jatoобраз Ah, eu vou dar acontecer Eu quero te escutar Opa, eu vou te escutar Opa Vamos ver Calma, minha mãe Pode estar Opa, eu SRT hidra, fiz barbeiragem ali, deixa eu guardar meu dinheiro aqui para não ser roubado, Rostark, 5.800, Maze Bank, agora vamos ver se eu caço o cara de novo, estou aqui com meu amigo Blackman, opa, ta vindo um helicóptero ai, eu acho que é o cara, eu derrubei o caça dele, e ele ta vindo com aquele helicóptero novo que saiu das Reichs, eu não lembro o nome, ai errei, errei de novo, ah desgraçado me matou, empatou um a um, é para dar uma bugada na imagem aqui, tenta acertar ele com o Snipe, ele ta com aquele helicóptero de novo, não consigo acertar, ta um a um, troquei de Snipe aqui, troquei de Snipe aqui, e e Vamos lá. Ai, peguei a arma errada. Oh, de novo. Tá muito longe. É galera, vai terminar um a um mesmo. Ele me matou uma vez, eu matei ele uma vez. Então, isso aí ficou por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.